E aí, Futebol Internacional, jogo Roma e Real Madrid, é, foi 2x2, empatou, mas como é um torneio, bem que é crefinha, com alguém tem que ganhar, tem um troféuzinho que não vale nada, tem que ganhar, aí partiu pra disputa de pênalti, e nos pênaltis deu Roma por 5x4 em cima do Real Madrid. Os gols do Real Madrid quem marcou foi Marcelo e Casemiro, e o gol do Roma, os gols do Roma foi Perotti e Zecor, Zecor. Bem, Marcelo e Casemiro marcaram, mas o Real Madrid perdeu para o Roma nos pênaltis, após o erro do próprio Marcelo, foi bater o último pênalti da série e perdeu, e com isso o Roma saiu dos campeões, não sei de que, desse meio barro em tijolo aí, desse torneiozinho aí, bem, italianos e espanhóis empataram 2x2 no jogo amistoso do estádio Olímpico, mas não é do Grêmio não, né, e Gianni Llori fica com o troféu simbólico, né, ou seja, o Roma, o time da Roma, ficou com o troféu simbólico desse jogo, né, depois da vitória nas cobranças de penalidade máxima. Bem, o Real Madrid se despede da pré-temporada, né, e agora eles vão, eles se azeitaram para o início da temporada, tanto italiano quanto espanhol, temporada 2019-2020, que está começando agora, né, foi um jogo movimentado no estádio Olímpico, na capital italiana. Empataram por 2x2 no tempo normal, com os brasileiros protagonistas do lado merengue, do lado do Real. Marcelo, né, capitalista do Migo, e Casimiro marcaram os gols da equipe espanhola. Zeco e Perotti fizeram para os romanistas, e o lateral esquerdo, o blanco, né, no entanto, foi o único que errou nas cobranças, ou seja, o lateral esquerdo, o blanco, é do branco, do Real Madrid, e o lateral esquerdo é Marcelo, ele errou a cobrança, né, e com isso o Roma ficou com essa taça, que estava em disputa, né, a taça parece mais um arbusto, assim, sabe quando vocês estão assim, é, vai escola, né, aquele negócio de escola de criança, né, pela feira de ciência, não sei o quê, aí vem lá com o vazio, com planta para levar para casa para plantar, que você pega e não vai plantar nada, tu chega na esquina e joga fora, que tu não tem espaço para plantar, nem um pé de badaneira, quanto mais, aí pronto, aí tu, um troféu é isso, é uma árvore, é um pé de pau, é um pé de pau isso aí, vai fazer o quê? Vai plantar, vai ficar plantado, é bem, mas é isso que fizeram, meu troféu, é, não deixa de ser, é o que eles chamam de bonsai, né, um bonsai, bonsai, esse bonsai, bomenta, sei lá o que que é isso aí, foi dado pela empresa patrocinadora do evento, né, que promovia a sustentabilidade, aí já vem coisa de meio ambiente, coisa gloriosa, né, você precisa ver a cara do camarada ganhando o troféu, um pé de pau, imagina, imagina você aí, não, para, para, para agora, pausa, pausa, atenção que eu vou falar, imagina, você disputou, tudo bem que tem um troféu de disputa, uma coisa eu garanto, eles não sabiam que um troféu era esse, se soubesse ninguém ia querer, ia estar batendo o penalti até agora, é, bem, imagina, aí você sabe, ó, vai ter um troféu de disputa, aí tu pensa aquele troféu, tipo a Champions League, com as orelhonas, né, você imaginando tirar uma foto do lado, né, fazer um pôster, você botar no Instagram, no seu WhatsApp, né, o troféu que você ganhou num jogo, num jogo com o Real Madrid, ou um jogo com o Roma, né, decidindo alguma coisa, uma tacinha, né, aí tá, aí você ganha, aí na hora que você vai receber o pé de pau, parece aqueles arrozinhos que vai botar pro Natal, botar umas bolinhas, umas aves, uns Papai Nel pendurado, aí, é, fazer o quê? Eu, eu acho que o Marcelo descobriu que o troféu era esse, ele descobriu, aí ele errou de propósito, porque o Marcelo era o capitão, ele é que ia receber esse pé de pau aí, ó, Bem, Rom e Real fizeram um jogo equilibrado e movimentado, né, todos os gols no primeiro tempo, todo mundo afim de ganhar esse troféu, né, esse troféu tá escondido, duvido que ele tava exposto do troféu, bem, o Marcelo abriu o placar aos 15 minutos, né, com, é, eu, 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 não, não dá, bem, deixa pra lá, bem, o Marcelo abriu, né, aos 15 minutos com sua jogada clássica, né, arrancou pela esquerda, cortou para o meio e chuta de direita, né, que é a boa dele, cortou para ele, puxa, puletada lá dentro da rede, gol, 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 a Roma empatou com o argentino Perotti, após uma maior jogada de Zaniola, e Casemiro recolocou, né, o Real Magri na frente, com uma cabeçada, depois de um bom cruzamento de quem? Marcelo, o homem que descobriu que correu o troféu e falou, eu não quero esse troféu, me quer que perfeito, não, aos 38 minutos, Número seguinte, Zeco, um dos melhores campos, recebeu dentro da área, pela direita, e fuzilou 2x2, haha, não sabia o que esperava para a equipe do Roma, né, da Roma, né, nas comprasas de pênaltis, todos acertaram, com exceção de Marcelo, porque ele descobriu que troféu era, ele descobriu lá no cantinho, que pé de pau é aquele ali dentro de um vaso ali, plástico, né, um arbusto ali, que negócio é, os cachorros passavam já faziam xixi pensando que era um pé de árvore, aí ele chutou e mandou no travessão, ainda botou o travessão para dizer que isolou, né, ele falou, eu vou mandar no travessão, mas eu não quero esse troféu, me quer que perfeito, não, né, e com isso, a Roma ficou com um troféu, troféu simbólico, imagina, você ganha um jogo, ganha um torneiozinho, ganha um amistoso, e tu ganha um vazio de planta como troféu, Ah, se fosse eu, capitão, eu pegava isso e, 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 é, Ah, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, Ganhei um pé de pau, uma vasilha com uma árvore, parece uma panela aqui na foto, a foto, Ai, 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 é, 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 tudo bem, a notícia aparece aqui, eu mando e volto pra vocês aí, ok, valeu galera!